Oi, 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 vem dançar comigo Oi, 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 oi Enfim chegamos no distrito de Cayambé, dona Carminha Enfim Cayambé E o que que a senhora quer que a gente faça com os que vieram aí atrás de amarrado? Deixa comigo, eu resolvo isso. Tudo certo. Meu Deus, Nina, onde a gente tá? Maxi, onde a gente tá mesmo? Será que é o Kayambé? Foi Dona Carminha. O que que ela fez com a gente, essa cobra biática? E agora? O que a gente vai fazer? O que que você fez com a gente, Carminha? Fala, essa cobra! Bem-vindo ao Kayambé! Querido, eu tenho um presentinho pra vocês dois. O que tu tem preparado pra gente, Carminha? O que? Fala, fala agora. Só calma, meu bicho, só calma. Eu vou dar um jeito de sair daqui, Nina. Lúcio! Pega ele, Lúcio! O Maxi foi, mas você não vai não. Agora você vai me pagar! E o Maxi? O Maxi fugiu, Dona Carminha. Foi pro macaco. E onde é esse macaco, Lúcio? Fica aí pra dentro do lago do Distrito do Kayambé. Última comunidade, Dona Carminha. A gente vai chegar nesse tal de macaco. A gente vai chegar nesse tal de macaco. Com tudo! Oi, oi, oi! Vem dançar comigo! Seguindo meu ritmo! Quero ver balançar!